Olá pessoal, aqui é o Paulo Martelli, fazendo um vídeo para o nós do violão, explicando como é que eu resolvo o problema quando a unha quebra, ou quando eu tenho que fazer um remendo para continuar tocando com a mesma unha. Então, o material que eu utilizo é algodão. Eu tirei o algodão do cotonete, no caso, porque a gente está em pandemia, eu não tenho muito algodão, e aqui, por exemplo, eu quero que essa unha fique mais fixa. Se eu tivesse uma unha quebrada aqui, também funcionaria. Eu passo a super bonder e pego o algodão e ponho na parte em que eu quero que fique mais resistente, aqui no caso. Ele é um pouquinho chato de grudar, aí você faz isso, pode pôr uma camada a mais de super bonder aqui. Se você sentir necessidade, pode pôr mais um pouquinho de algodão, né? É legal ter uma coisa aqui para fixar o algodão, no caso, o cotonete vai bem. Aí, eu passo a super bonder em cima do algodão, né? Fixo aqui. Como eu disse, é um pouquinho chato, mas vai ficar bem bacana depois que a gente der o acabamento. Passo o super bonder aonde eu quero que ele fixe e vou esperar isso aqui secar. Vai ficar assim mesmo, com esse acabamento péssimo aqui em cima, tá? É para ficar assim. Deixe secar. Tenha paciência de deixar isso secar. Então, eu já volto para falar com vocês e dar o acabamento. Então, pessoal, já secou a super bonder, tá essa protuberância aqui, esse monte de algodão com cola, ficou duro, né? Fica uma coisa... Então, aí você pode lixar isso aqui. Cuidado para não lixar muito e lixar a sua própria unha, né? Você vai lixar esse excesso que sai é normal, né? Se você deixar secar mais, vai sair menos do que está saindo aqui. E eu gosto muito desse acabamento e, assim, como tem muita fibra, realmente segura muito bem quando a unha está quebrada. Aqui, no caso, eu estou pondo para segurar minha unha postiça, porque aqui no canto eu não tinha muita unha natural, né? Então, dou esse acabamento aqui, lixo, bastante. Aí venho com aquela lixa mais refinada, né? Que é a lixa da Norton 600. Dou o polimento aqui por cima, né? Lixo mesmo em cima. Porque, por exemplo, se você vai fazer um rasgueado e você está fazendo esse acabamento no indicador, você não vai poder ter rebarba aqui da unha, né? Não vai poder ter um material grosseiro aqui em cima, porque senão você não consegue fazer as gargas. O algodão é muito bom para colar a unha quando ela está quebrada, assim, na lateral, né? Então, tirei o quanto eu quero. Vocês podem tirar mais, né? Como é aqui para o vídeo e a gente está tentando fazer as coisas mais rápido, então estou tirando menos. Dei o acabamento, ficou bem liso. E aí o que eu faço? A última coisa que eu utilizo é uma camada fina de Super Bonder para fixar isso aqui na unha. E aí vocês têm que ter um imenso cuidado de não bater a unha postiça. Por exemplo, se você bater a unha postiça nessa direção aqui, ó, vai levantar tudo e vai ficar roxo aqui. E se você bater assim, também vai ficar tudo roxo aqui e vai doer muito. Está aí o acabamento, a cola vai secar. E quando você passa a mão aqui em cima, que você utilizou essa lixa, sumiu tudo e fica uma coisa super resistente, bastante resistente mesmo, dura muito, com um acabamento que tem, assim, um resultado muito, muito fino, né? É uma coisa que realmente a gente nem percebe quando passa a mão. Então, pessoal, olha, depois de colado e lixado com a Super Bonder por cima, fica excelente o acabamento, é muito resistente. E eu recomendo, eu realmente uso algodão para remendar as minhas unhas quando elas quebram ou quando a unha postiça não está segurando muito bem, porque eu tenho pouca unha natural para colar. Então, fica aí a minha dica. Um abraço para vocês. Se inscrevam no canal, dê o like e curtam o nós do violão. Um abraço. Se inscrevam no canal, dê o like e curtam 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 o like. Legenda Adriana Zanotto